Amor é se perder na hora Amor é não haver porquê Amor é não olhar pra fora Amor é não saber Amor é se perder na hora Amor é não haver porquê Amor é não olhar pra fora Amor é não saber Tudo que sei, desejei esquecer Homem feito pra você desfazer Quando te vi, desaprendi o tempo Fui pretérito do que queria ser Simples contradição Sonho com os pés no chão Sol do anoitecer Frio de primavera Amor é se perder na hora Amor é não haver porquê Amor é não olhar pra fora Amor é não saber Amor é se perder na hora Amor é não haver porquê Amor é não olhar pra fora Amor é não saber Tudo ao redor Prestes a desabar E eu te abraço, convido pra dançar Luzes faróis não vão esclarecer Como nós dois brilhamos sem querer Simples contradição O sonho com os pés no chão O sol do anoitecer Frio de primavera Amor é se perder na hora Amor é não haver porquê Amor é não olhar pra fora Amor é não saber Amor é se perder na hora Amor é não haver porquê Amor é não olhar pra fora Amor é se perder na hora Amor é não saber Amor é se perder na hora 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 eu já cantava, ficava cantarolando coisa. E aí na casa da minha avó tinha um pianozinho de brinquedos e com três anos eu lembro que eu ouvia música na rádio e aí ia pro piano e começava a tocar de ouvidos, melodia. Quanto consegui realizar meus planos Me perder em meio a todos os desejos